Bom, então estamos iniciando a parte 2 da videoaula de como se constrói uma videoaula e vamos começar agora a ver aqui primeiro o powerpoint de como se colocam os vídeos e os áudios e as imagens ali nas duas pistas ali embaixo. Depois vamos ver mesmo ao vivo aqui o início de uma de uma construção de uma videoaula usando o Camtasia de verdade. Então vamos iniciar essa parte 2. Bom, já que nós temos a pasta com as telas e com os áudios, nós temos as ferramentas para fazer a videoaula. Então nós abrimos o software Camtasia. Abrimos o software Camtasia, ele tem essa cara, tem o arquivo, tem a edição, tem a vista, tem como tocar as ferramentas e o software. Aqui nessa área branca nós vamos colocar então as telas, as imagens e os áudios que nós vamos utilizar. Nessa parte aqui de baixo nós vamos botar em duas pistas, o track 1 e o track 2, a imagem e o áudio respectivo. Ok? E aqui vai aparecendo cada tela que nós vamos usar. A gente faz a redução aqui justamente para poder no desktop aparecer aqui aquele powerpoint que nós temos os conteúdos. Aí nós já puxamos aqui a primeira tela e arrastamos a tela 0.1 para cá. ponto. Então aqui já está a tela 0.1. Temos que fazer isso com as 32 imagens que essa videoaula tem. Então aqui já puxamos 5 imagens, né? E aqui agora nós vamos importar o áudio. Então tem que vir aqui import mídia para importar o áudio para importar o áudio. Aí a gente clica e vamos fazer então a importação de cada áudio para cá. Então dos 32 áudios das 32 telas. Aqui na verdade a gente traz as 32 telas para cá de imagem e agora vamos trazer os 32 áudios. Bom, então clicamos na tela, no áudio correspondente, na sequência da apresentação e vamos arrastando para a área branca também todos os áudios. Né? Nesse desktop Camtasia, como eu falei, na parte de baixo nós vamos criar aqueles dois tracks onde uma pista de imagem e uma pista de áudio. E para cada tela de imagem o áudio respectivo. Então vamos clicando na sequência, primeiro a tela 1, a imagem da tela 1 para arrastar lá para baixo, para a pista dele e depois puxamos o áudio da tela 1. E vamos ajustando isso, que eu vou mostrar, até a tela 32. Essa sequência aqui fala basicamente isso. No final de arrastar todas as imagens e todos os áudios e ajustar cada um lá, bonitinho, embaixo do outro, nós, no final, vamos lá nesse Producent Share, para fazer a carga da videoaula para o YouTube. Vai automaticamente daqui para o YouTube e depois de carregada é só copiar o link do YouTube e a videoaula já está na grande rede. Bom, então nós temos aqui o exemplo, né, as imagens já estão aqui de cada tela e os áudios, nós já trouxemos com aquele importe mídia que a gente fez, o áudio número 1 e depois fomos trazendo, né, marcando aqui todos os áudios e quando eu der o abrir, a gente joga todo, todos eles, do 2 até o 32, todos eles aqui para essa área branca também. Então nós vamos estar aqui na área branca com todas as imagens e com todos os áudios, os áudios já em MP3. Nós temos tudo para começar a construir a videoaula. Bom, então a gente pega aqui a imagem do 01, clica aqui nela e arrasta aqui para baixo. Tá? Só que antes, quando vocês abrirem, só vai ter um track 1 aqui embaixo. Aí tem que apertar o mais aqui para aparecer esse track 2. São as duas pistas. Tá? Aí puxa a imagem referente à tela 01, arrasta até aqui e larga. Ela vai aparecer um pouco mais aqui. Você clica nela e arrasta qual ela vem do lado. Tá? Depois você vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui no áudio 01, que é referente ao que você falou dessa tela e vai arrastar aqui para baixo. Quando você arrastar o áudio para cá, nem sempre ele encaixa certinho aqui. Às vezes ele para um pouco aqui fora. Aí tu tem que clicar nele e puxar para ajustar ele aqui. Então aqui é tudo que você falou dessa tela. Tá? O que você tem que fazer agora? Você tem que ir com o mouse, você vai clicar aqui na ponta e vai arrastar a imagem até aqui. Chegar no final do áudio. Então o que você vai fazer é isso que está aqui. Tá? Você puxou daqui até aqui. Então, a imagem da tela 01 já está aqui e o áudio também. Se essa videoaula só tivesse uma imagem e um áudio, essa tua videoaula estava pronta. Tá certo? Você pode botar uma tela lá e falar uma hora sobre aquela tela. Então, é uma videoaula de uma hora. Só vai ter uma imagem e uma hora de áudio. Mas aqui não. Aqui a gente tem mais imagens. Então vamos puxar a segunda imagem. Puxamos a segunda imagem para cá e ajustamos aqui. E vamos fazendo assim. Vamos lá no segundo áudio. Puxamos para cá. Aí veja o exemplo que eu falei. Quando você puxou, ele ficou um pouco aqui fora. Aí tu vai clicar aqui nessa área azul e vai arrastar ele para cá até ele encostar no outro. E aí ele vai ficar assim. Aí vai fazer o quê? Vai pegar essa imagem aqui e vai arrastar ela até lá. Arrastou até o final do outro áudio. Certo? Então você vai fazendo isso aí. Vai fazendo isso até a última... A última... Chegar à última tela. Tá? Depois você vai botar aqui qual é o nome do teu projeto, né? No caso, videoaula, no caso aqui em Brasil, Sandão 02, né? Isso quando você concluir a... Bom... Chegou na 32ª, na última tela. Você já carregou todas as imagens, todos os áudios. Você vai clicar aqui em Produce and Share. E aqui embaixo, clicar de novo em Produce and Share. Produce and Share. E aqui embaixo você vai clicar em Share to YouTube. Então você já vai carregar no YouTube essa videoaula que você construiu. Quando você fizer isso... Aqui está mais um exemplo... É... Daquela questão da... Só para reforçar... Você tem que puxar a imagem para deixar do mesmo tamanho do áudio. Entenderam? Isso é uma coisa importante, sempre alinhada uma coisa com a outra. Quando nós abrimos o Camtasia, vamos aqui em File e New Project. Você vai fazer um novo projeto, na verdade, né? Vai botar lá que é a videoaula 01. Isso aqui é a primeira coisa que teria que ser feita. Essa tela está cordial aqui na apresentação. E isso é o PowerPoint dessa videoaula.